Agora é hora de fofocar! Nossa, ela ama a presepada! Respeita a sua namorada! Ô Cacá, o que você vai contar? Quem que é o artista que eu tô aqui? Gente, passou mão! Olha só, exemplo, você vem trabalhar e você passa a mão, você é levada na maca, aí eu fico segurando essa punça, tá? Já quase aconteceu! Sério? Ué, semana passada mesmo, quase! Oi! Eu não lembro! Nem lembro, nem lembro, não aconteceu mesmo, nem ouvi essa coisa! Mas não foi com você dessa vez, não, gente, eu tô falando quem é essa pessoa, esse ser, é um apresentador, você não quer falar de cara, esse ser, ó, esse ser que chama Reinaldo Gotino! Sabe o Gotino, que faz o Balanço Geral de São Paulo, né, do programa da Record? Foi hoje, tava lá, né, se sentia, tava lá, começou um passar mal, passar mal, passar mal, passar mal, e o Gotino teve dores no peito, gente, passou mal mesmo! Ó, você não falou que tava com dor no peito? Ai, meu Deus, que medo! Você falou, ó, vai no médico, hein, ó! Segundo o site, né, o apresentador, né, enfim, do telejornal, foi substituído pelo William, não é o William Bonner, mas é o William Leite! Leite, adoro, Leite! Tá? Então, o Leite foi lá que substituiu o Gotino! E agora, a notícia tá que o Gotino ainda tá no hospital, viu, gente? Mas, início e sábado, o paradeiro do Gotino, o que que aconteceu que foi dor? Sabe que era gastos, alguma coisa? Ele tá em observação! Diz que dá também, né? Mas, Gotino, a gente tá brincando aqui, mas é bom! A Pocala não passou mal de dor, depois ver a Pum? Gente! Tem que tomar cuidado, gente! Tem que soltar as coisas aí! Pode soltar, ninguém vai ver não, viu? Agora, se for Pum, amiga, tá ótimo! Agora, o pior mesmo, é se não é, né? A gente tá preocupado! Não, se Deus quiser, não! Eu gosto desse apresentador! Ele é muito bom! Ele é ótimo! Ele manda bem, ele é ótimo! E faz ficar junto com a Venenosa também, né? É? Tem, faz! Tem até uma cobrinha assim no meio! Tendo mais informações aqui, a gente passa pra vocês do Gotino! Vai, conta! Por enquanto, ele tá em observação, a gente tá observando tudo aqui também! E eu vou observar você, que você falou que também tava com dores! Me observe, Karina! Olha bem, tá? Se a pessoa se sair aqui... Ai, meu Deus do céu! Se acontecer alguma coisa, a culpa é sua! Bora de Simone e Simária!